Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Um maca com outro, um barzinho na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta o leite de amigo, com o grito Sua vida vai ser sorrindo, enquanto não há de medir Sou aquela saudade ruim que você quer surgir Sou a pessoa que odeia, mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia, mas nunca ouviu E desbloqueei Só um detalhezinho E aí Cristiano, como é que tá lá, cara? Eu tô super feliz lá Você chegou hoje, né, cara? Todo mundo, graças a Deus Você não fez isso não, velho Pelo amor de Deus, cara Você vê que é meu primeiro, né? Primeiro Rolex Que momento Que momento Das mãos do homem, rapaz Que legal Obrigado, cara Tem que pôr ele agora Já, combina com a roupa e tudo Será que cabe? Cabe O meu fluxo é fino Você já não sabe, você não pode garantir Como é que a gente faz? Eu não sei Faz comigo Uau, cara Então vai ficar combinado Pois combina, olha E essa cor? Era bom, é? Se ficasse aí agora Mas tu quiser tirar, apertar Não pode ser Fiquei a larga Mas ele aperta É um tirar o mar Por favor, por favor Uma foto É um tirar o mar É um tirar o meu amor E aí, galera Tô passando o Réveillon Aqui em Portugal, rapaz Cês acreditam? Longe de vocês Perto dos meus fãs portugueses Eu quero desejar Um feliz ano novo também Pra toda a galera De Portugal Do Brasil De todo mundo Que tá vendo essa história Na verdade 2024 vai ser um ano lindo Eu tenho certeza Pra todos nós Viu? Tô aqui mandando Todas as energias positivas Aproveitem Boas festas Pra todo mundo E que esse 2024 A gente A gente Seja um ano de paz Né? Acho que a gente Tá precisando Paz No mundo Paz Na nossa mente Paz Nas ruas No trânsito Nas escolas Que a gente Que a gente Sempre tenha Aquele Aquele dom De amar As pessoas Mesmo sem a gente Conhecer Eu sei que é difícil Mas colocar O bem Do outro Na frente Do seu Eu acho que é a chave De tudo Então Que seja um ano de paz Uau No trânsito No trânsito No trânsito No trânsito No trânsito No trânsito